Olá galera, nós estamos jogando The Mower, literalmente é Mower Calma aí, antes de jogar com o Mower eu vou comprar aqui esse acessório Ele parece ser bom na minha opinião Mas bora lá, bora The Mower, ó, pra ficar legal Eu vou substituir esse daqui por Clancy Vou perder essas partidas aqui de propósito Pra eu conseguir jogar The Mower, vai ser um X3 The Mower Vocês estão animados pra ver ser humilhado? Ou vocês estão animados pra me ver ser... Ganhar, me ver ganhar? Aí galera, vocês estão animados pra me ver ganhar ou... Pra me ver ser humilhado? Perdemos Tá bom, vou tentar com um conjunto de novos braços, não, não Ô mano, eu não gosto muito do Clancy, eu não achei ele um brawler quebrado, sabe? Queria dizer, eu achei... Eu acho que ele não vai ser muito quebrado Queria dizer, o Clancy nem é brawler quebrado Na verdade, brawler quebrado é o Mower E eu vou provar com esse um X3 Ó, pode me matar Tô nem aí, moleque Pode me matar Ó Bora tentar um X3 com Mower Eu vou gastar minha munição inteira Pra ficar sem munição Pronto Agora é um X3 de verdade Agora é um X3 de verdade Já se empolgaram? Bora ficar da sorte Rapaz Rapaz Bora lá mistura Você é uma mistura de brawlers Você vai ganhar sim Eu acredito Eu acredito Já venci na primeira Ô velho Eu acho que esse brawler aí não é skill não, velho Eu acho que esse brawler aí é no skill Ó Agora bora finalizar um X3 aqui, mano Bora finalizar um X3 aqui, né, mano Olha, olha, olha Olha a tara Olha a tara Pronta Você está pronta, criança? Consegui Consegui vencer Ó Eu vou tentar de novo Vai ser arriscar daqui pros meus troféus Mas Não tô nem aí Eu vou me sacrificar mesmo Eu vou me sacrificar Um X3 Ó Eu vou fingir tá ruim Vou fingir ficar ruim Vou fingir ser muito ruim nesse jogo, velho Vamos sabendo que eu conheço a habilidade de cada brawler Ó Pronto Já fiz isso ser ruim Eu já fiz isso ser ruim Agora Agora ela vai ver como eu sou bom Agora ela vai ver Se perder já acabou Se perder acabou Pô, velho Mas pena é ruim, né De acordo com o Gaely Off Pô, velho Achei que esse acessório ia dar bom Mas ele também melhora Porque mano Pense comigo Eu ganhei esse negócio aqui do Bob Esponja Que se chama Amundega Que acertar o inimigo Dá uma Amundega grátis Que meio que Ah não Na verdade Acertar Se eu conseguir o Shun Bucket em nível 2 Aí esse acessório aqui que eu comprei Vai tá muito quebrado Muito quebrado mesmo Entendeu Que mano Mano já que Porque mano É se eu comprar aqui Esse nível 2 aqui Os 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 cara não vai ter nem chance O Moe vai virar um Sonic Entendeu galera Mas é isso Mas agora Bora pro último Um X1 Um X1 Quer dizer Um X3 Um X3 Bora lá Eu vou fingir ser ruim De novo Mas eu também gostei Eu vou fingir ser ruim Eu vou Eu vou fingir que eu não conheço esse jogo Ó o Bob Esponja O Bob Esponja Bob Esponja Com carteira de trabalho Ainda Pede pra eu ter uma carteira de trabalho Pronto Agora bora lá Ó mano Vou usar esse acessório Em cada partida Pronto Pronto Não 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 Filho da mãe Ah não Ela tava com o super carregado Ah não Que burro